Eu sei muito de poder. O poder de fogo, que é lançar fogo. O poder de estudar, é claro. Esse poder é você ter uma mente muito saiba, ou muito esperta para você escrever muito. Para conseguir estudar direito. Essa é a história de sete estudantes que moravam no meio das brenhas do pequeno Cipó. Seus pais eram pobres, com pouca escola, e eles sonhavam um futuro melhor. Mas sem professores e com pouco dinheiro, não tinham saída e ninguém tinha dó. Lá no Cipó, a gente estudava embaixo dos juazeiros. O juazeiro é uma planta que, mesmo quando a gente está sofrendo com a seca, ele continua verde. Era o espaço onde a gente trocava nossos sonhos. Não só o conhecimento. A educação tem que ter ternura, tem que ter solidariedade, tem que ter cooperação, tem que ter empatia. Isso tudo tem que estar dentro de uma escola. Essa sopa tem que estar dentro da escola. Então, a aprendizagem é colaborativa. Ela me ajuda e eu ajudo ela. E assim a gente vai crescendo juntos. A gente trabalha na sala de três indivíduos. São três cabeças que pensam diferente. E aí, como é que a gente lida? Como é que a gente é assertivo? Como é que a gente fala a nossa opinião, sem oprimir o outro? Não é um mundo de flores. Vocês vão discordar uns dos outros. E eu quero dizer para vocês, é massa. Eu via um conflito, eu saía correndo, porque eu sou muito pacífica. Hoje em dia, não. Eu vejo um conflito, eu vou para dentro. E a gente começa a criar laços, construir relacionamento. Só que a gente vem de um ensino tradicional que não tem essa cooperação. E as pessoas, elas estão cada vez mais segregadas por isso. Porque pararam de acreditar nos valores humanos. Ou todos se salvam, ou todos morrem afogados. A nossa intenção aqui na escola é nunca deixar ninguém para trás. Eu acho que a educação, como já diria Mandela, é a maior ferramenta, a arma mais poderosa para mudar tudo. Para mudar a cara do sertão, para mudar a cara da cidade, a cara do coração, tudo. A gente trata de um salvador invisível, que é a salvador que não está no cartão postal, mas é a salvador que a gente habita. A gente ama esse lugar que a gente mora, sabe? Que a gente descobriu riqueza na pobreza. Tinha muitas crianças fora da escola e que precisavam ser alfabetizado. E as mulheres se juntaram e foi construindo a escola. A gente começou bem com uma casinha, né? E hoje a gente está com um prédio que foi construído através de muita parceria, de muita gente contribuindo. Mas a gente construiu a escola de um desejo, de uma vontade de transformação. Quem sabe ainda quem foi Luísa Maim? Eu. Luísa Maim foi uma guerreira que lutou pela nossa liberdade. E contra a escravidão? Contra a escravidão. Luísa Maim fazia o quê? Com pérdida. Com pérdida. Com pérdida. Com pérdida que tu te na feira para libertar os negros. A gente é quase irmão. E a gente fica junto todo dia na escola. Eu compartilho meu dever com ele e meu dever com ela. Quando a gente precisa um do outro, a gente se junta. Até para brigar também. Porque tem gente que diz que vocês não brigam. Briga sim. E briga muito para conseguir, de fato, fazer reinar esse trabalho de equipe. Sou livre para partilhar. Sou livre para ser feliz. Falando, cantando e lutando. Muito obrigada. A gente é liberto. A gente se libertou das correntes. Só que a gente, quando se libertou das correntes, a gente ainda fica se perguntando será que eu estou livre mesmo? E aí, com a educação que vem ali, cara, ela começa a dizer que é real. O CERTA, a nossa base de educação é a educação popular. Porque nós percebemos que a escola do campo não valorizava os filhos dos agricultores familiares. Eu sempre ouvia dos professores. Estuda, senão tu vai ficar feito teu pai no cabo da inchada. Eu vi o campo como um lugar de pobre, um lugar sem futuro. Essa proposta de educação nasceu de uma resistência. Então, a nossa pergunta era, é possível uma outra escola? Aqui o jovem, o estudante, passa uma semana aqui com a gente e passa 21 dias fazendo todo o trabalho na comunidade. A gente, basicamente, começou a história do mutirão fixo, né? A gente fez grupos territoriais por região. Só que depois o negócio misturou, sabe? Tinha gente que vinha do Saitão, tinha gente que vinha do outro canto. Eu acho isso tão bacana, de uma coisa tão comunitária, de fortalecimento, de união da comunidade, que isso vai ajudar também com o êxito rural. Vai ajudar que as pessoas permaneçam no campo a partir da união das pessoas. E a gente entendeu que conhecimento não está só na faculdade. Conhecimento está em manhinha, que está desde pequena na enxada. Então, a agroecologia que a gente estuda, por exemplo, ela exige altos níveis de conhecimento técnico. E ela exige altos níveis de relações com as pessoas, com a natureza, com o universo, com o planeta. Uma escola que transforma, uma escola que é responsável, uma escola que tem um pacto com o público com o que ela assiste, uma escola que é sensível, uma escola que se arrepeia, uma escola que chora, uma escola que grita, uma escola que aplaude. Eu acho que isso é que faz a diferença. Agroecologia! Energia! Aí, uma salva de palmas para nós!